Senador! E a power do Senado! 2,400! . . O Senado está indeciso para o Senado. Vamos comparar? Nos direitos do trabalhador e do aposentado, eu defendo, um ataca e o outro se cala. Processo por improbidade, eles têm, eu não. Eu sou campeão de projetos, já eles. Experiência, cada um tem a sua. Mas a política do bem, só eu faço. Existem três tipos de interesse, o próprio, o dos ricos e do povo. Para cada um deles, tenha um candidato. Eu sou o senador do povo, aquele voto certo, sabe? Um voto seguro. Rafael é 400.